Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evany Vieira aqui. Nós estamos na campanha das sete bênçãos especiais. Nós chegamos à nossa quinta bênção especial hoje. Cada dia Deus está fazendo algo diferente em nossa campanha. Você precisa participar da nossa campanha. Começou quarta, vai terminar terça que vem. E eu vou deixar aqui nos comentários o link para você participar. Cada dia eu estou falando de um assunto. Hoje eu vou falar sobre a vida amorosa feliz. Essa é a bênção que Deus tem para você. Quando Deus fez Adão, Ele percebeu que Adão estava só. E preparou Eva para ele. Deus é assim. Ele percebe quando a gente não está bem. Ele sabe do que a gente precisa. E Ele sabe quem a gente precisa. E Deus é poderoso para preparar a pessoa certa. E se Deus já preparou, mas a sua vida matrimonial não está legal, Deus é poderoso para encaixar tudo. Daqui a pouco eu quero orar pela sua vida amorosa, pela sua vida espiritual, repreender obra de bruxaria, de macumbaria. Vamos orar no sentido geral. Mas a bênção que Deus quer entregar hoje, especificamente, especificamente, é a bênção amorosa. É muito ruim viver um casamento de fachada. Ou então, ninguém gostar da gente. A gente se arruma, trabalha no cabelo, compra roupa nova e ninguém nos nota. Mas Deus é poderoso para reverter isso. Deus quer fazer uma alteração dentro de nós muitas vezes. Às vezes também é uma obra maligna que está atrapalhando a sua vida sentimental de fluir. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Mas não esqueça de deixar o seu like agora. Muito importante para o YouTube pegar o nosso vídeo e mostrar para mais pessoas. E compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Ponha no grupo de WhatsApp, ponha no Instagram, ponha no Telegram, no Facebook, para que mais pessoas sejam abençoadas também. Essa campanha das sete bênçãos, essas sete bênçãos, você precisa muito. Sem elas, é muito difícil ser feliz. Vamos à palavra de Deus? Eu vou pregar. rapidinho, vou explicar a palavra e depois vou fazer uma oração forte e você vai colocar o seu nome e o seu pedido daqui a pouco aqui. E nós vamos aí pedir para Deus decretar a grande vitória em sua vida. Vamos lá? A palavra de Deus hoje está em Salmo 37, versículo de número 4. Está escrito assim, Agrada-te do Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Está vendo aqui? Tem muita gente que fala assim, pastor, pastor, eu não tenho sorte no amor. Já ouviu falar isso? Eu não tenho sorte no amor. Mas a Bíblia não fala o negócio de sorte e azar. A Bíblia diz para a gente agradar o Senhor. Quando a gente agrada o Senhor, Ele realiza os desejos do coração da gente. Qual é o desejo do seu coração? Que o seu marido seja transformado? Porque às vezes a transformação começa com a gente, né? Que a sua esposa seja transformada? Que você tenha um casamento feliz? É só fazer o que Deus quer. E o que Deus quer? Às vezes é algo dentro da gente. A gente é muito chato, a gente é muito orgulhoso, a gente é muito prepotente. Quem quer ficar com alguém assim? A gente não cuida da nossa higiene, tem gente assim. Tem homem que não arruma casamento porque não gosta de trabalho. Tem um monte de coisa que Deus precisa fazer dentro de nós. Só que a gente só fica aí repreendendo. Ô pastor, ora por mim. Tem um demônio na minha vida, não é possível. Ninguém gosta de mim, mas não é um demônio. Às vezes é algo que precisa ser trabalhado em nós. mas às vezes é um demônio. Às vezes é uma bruxaria, uma macumba. Você sabe muito bem disso. Há pessoas que vão no terreiro para poder fazer macumba, inclusive ex-namorados ou ex-namoradas. Eles falam assim, não vai ficar comigo? Não vai ficar com ninguém. Aí amarra a sua vida sentimental, fica tudo amarrado. Mas Jesus Cristo vai desamarrar hoje. Ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ele é o rei dos ex e senhor dos senhores. Quando ele quer fazer, ele não pode ser impedido. Jó disse no capítulo 42, eu sei, senhor, que tu podes tudo e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. O único que pode impedir os planos de Deus somos eu e você. Quando a gente desobedece as regras, desobedece a palavra, não crê nas profecias, não participa de campanhas, não expulsa os demônios que nos perturbam, aí a gente perde as nossas bênçãos. Então, se está sendo feito algo para você ou contra você para te destruir, nós vamos orar agora para poder desfazer todo o mal. E aí a tua vida vai fluir. Vai aparecer a pessoa certa para você. Você acredita que Deus vai desenrolar a sua vida amorosa? E se você está casado, faça a campanha para continuar casado, o que o apóstolo Paulo diz aquele que está em pé cuide para que não caia. Tem gente que fala assim, eu não preciso dessa oração não, o meu casamento já é uma bênção. Aí passa uma semana e acaba o casamento. Porque ele não entende que ele tem que orar todo dia para manter. Você tem que orar para se casar e tem que orar para manter o casamento. Tem gente que não sabe disso. Ah, mas eu já fiz uma oração hoje de manhã, pastor. Não. Tem hora que vem algo contra você que uma oração simples não vai resolver. Eu estou falando desde o começo da campanha. tem que fazer campanhas. Campanhas é persistência. Nas campanhas você ouve Deus, você aumenta a sua fé, você guerreia contra o mal. Por isso que a gente faz campanhas aqui. E você não pode quebrar esse elo. Se começou o primeiro dia tem que ir até o final. Porque senão pode não ser decretada a vitória de que você precisa. Então a Bíblia aqui diz agrada-te do Senhor, agrada Ele e Ele vai realizar os desejos do teu coração. de repente o desejo do teu coração é ser curado. Não tem nada a ver com a área do amor. Você nem está procurando alguém. Seu desejo é prosperar. Seu desejo é ser cheio do Espírito Santo. Eu também vou orar nesse sentido hoje. Sentido geral. Para Deus te visitar com poder. Para Deus aí quebrar todo o mal na tua vida e você voltar a sorrir. É muito bom, né? As pessoas olharem para a gente e a gente está sempre sorrindo. Sempre em paz. mas quando a vida não está legal como é que a gente consegue sorrir com sinceridade? Difícil, né? Mas o Senhor Deus tem poder hoje para mudar todas as suas circunstâncias. Você acredita? Ore comigo agora para Deus agir na sua vida. Como que Ele vai fazer? Sei lá. Mas Ele faz. Ele preparou Isaac para Rebeca. Preparou Eva para Adão. Ele é o Deus que prepara as pessoas. Ele corrige também relacionamentos que às vezes é o inimigo que entrou. É uma obra feita para poder causar divórcio, briga. Você fala uma coisa para a sua esposa e sua esposa entende outra. Daqui a pouco já começa a brigar. É um ciúme excessivo. É uma terceira pessoa que entrou no casamento. E você também às vezes é uma pessoa ingênua. Você abre a sua vida para todo mundo. Conta o que o seu marido faz. Põe todo mundo para sentar na sua cama. Abre sua casa para todo mundo. Mostra seu álbum de fotos. Você também viaja. Não pode. Tem hora que a gente tem que vigiar. Porque senão o adversário pega aquelas informações trabalha e destrói o namoro. Destrói o noivado. Destrói o casamento. Tem que vigiar. Vamos orar então? Orar pela sua vida amorosa espiritual todas as áreas da sua vida. Coloque o seu pedido de oração aqui agora. Começa a colocar agora no chat. Qual é o seu pedido? Bota o nome do seu marido do seu esposo do seu pretendente. Porque não esqueça de uma coisa também. Quando você gosta de alguém não necessariamente Deus vai te dar esse alguém. Que o outro alguém tem que gostar de você também. Tem gente que acha que não. Ah, vou fazer uma campanha para namorar aquela menina ali e vai dar tudo certo. Não, às vezes não vai dar nada certo porque Deus não quer e a pessoa também não quer. Então você tem que gostar de quem gosta de você e você tem que gostar de quem Deus aprova. Se não, não adianta fazer a campanha porque não é garantia. Então às vezes você escolhe alguém mas Deus escolhe outro. Às vezes Deus já foi lá no seu futuro e sabe que essa pessoa vai te tratar mal. Você não vai ser feliz. Então ele procura te falar filho, não é essa pessoa ainda. Mas só que você não dá ideia, não participa de campanha, não vai ao culto, não consegue entender a voz de Deus. Deus te fala em sonhos, você acha que o sonho é bobeira. Aí fica difícil. Como é que Deus vai revelar? Ele vai descer do céu no corpo de uma pessoa e vai falar Oi, tudo bem? Eu sou Deus. Eu vim falar aqui com você que não é para você casar com essa pessoa. Deus não faz isso. Deus usa pessoas como está me usando agora. Tudo bem? Deixa o seu like compartilhe a oração com mais pessoas e vamos orar forte agora pela sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Meu Deus querido, muito obrigado Senhor por essa palavra maravilhosa. Se nós agradarmos ao Senhor o Senhor vai realizar o desejo do coração da gente. Nós cremos que Tu és o grande realizador de sonhos. Aleluia! Nós não vamos Senhor meu Deus enterrar os nossos sonhos. Há muitas pessoas que oram comigo agora Senhor que precisam Senhor se casar. Querem se casar. Tem pessoas que ainda não tem namorado mas Tu és poderoso para preparar alguém certo. Não adianta ser alguém que vem só para nos destruir. Como diz Senhor o ditado antes só do que mal acompanhado. E é verdade. Estar com alguém que só te humilha só te xinga só te trai não traz felicidade nenhuma. por isso que o Senhor sabe a pessoa certa para preparar. Mas muitas vezes a gente não aceita a sua instrução e vai lá e namora uma pessoa que não tem nada a ver com a gente. Meu Deus abre os nossos olhos. Nos dá força para não ser vencidos pela paixão. Mas sim Senhor ser direcionado pelo Teu Espírito Santo pelas revelações do Senhor. Prepara também Senhor meu Deus amado esse noivado para que dê tudo certo para que se casem e sejam felizes. E esse casamento Senhor que está bom prepara, abençoa para que eu continue bom e seja exemplo para a família para a igreja e para a sociedade. E esse casamento que não está legal Senhor Tu és poderoso para preparar Senhor a mudança. Vai fazer a mudança nela e nele. Tua palavra diz que a mulher sabe ela edifica a casa. Dá sabedoria para essa mulher para poder Senhor meu Deus amado corrigir esse casamento. Algumas coisas no caráter que não está sendo legal mas o Senhor é poderoso para fazer a obra. Faça a obra agora Senhor. Opera Senhor na vida dos filhos visita toda a parentela visita esse lar que queima toda a obra de feitiço de macumba de olho gordo vai passando a espada Senhor nesse relacionamento tudo que está ruim nesse relacionamento e vai dando a vitória vai trazendo a felicidade a graça a paz a alegria que haja renovo em nome do Senhor Jesus. Vai queimando também as doenças Senhor vai queimando Senhor meu Deus não só a macumba mas as doenças vai queimando Senhor meu Deus também Senhor o espírito de miséria que atrapalha essa pessoa às vezes o espírito de frieza que não deixa essa pessoa pegar com Deus não deixa essa pessoa se firmar com Deus Senhor vai batizando com o teu espírito vai enchendo do teu fogo vai enchendo da tua graça meu Deus visita todas as áreas da vida de todos que estão orando comigo olha esses pedidos que estão passando aqui agora meu Deus vai lendo cada um deles vai estendendo a tua mão derrama fogo sobre eles o Senhor sabe o que cada um está pedindo aqui e o Senhor sabe a tua vontade realiza a tua vontade queima os espíritos das trevas confirma a grande vitória na vida dos teus filhos eu profetizo Senhor que a partir de hoje Senhor meu Deus tudo vai ser diferente é uma benção especial são sete bençãos especiais e essa Senhor é a benção do amor em todas as áreas que o teu filho fala contigo também em nome de Jesus eu ministro a benção sobre você agora para a glória de Deus amém levante a tua mão e diga assim eu tomo posse repito eu tomo posse da minha benção especial em nome de Jesus tomou posse Deus está fazendo alguma coisa aguarda conta os dias viu que vão acontecer coisas e você vai saber que foi essa oração você vai saber que é o Todo-Poderoso não foi coincidência coincidência é a mão de Deus agindo ao seu favor tá vai aparecer uma pessoa para te completar receba aí a sua profecia vai aparecer alguém que vai te ajudar a você ser mais feliz ainda você vai ter motivo para viver mais ainda você que já queria desistir da vida achou que era feio burro ridículo que Deus se esqueceu de você é tudo mentira Satanás está falando na sua mente tá bom joga fora esse pensamento do inimigo e abraça aí a profecia que a gente entregou hoje essa benção especial já é sua ninguém pode tomar tá bom e amanhã segunda-feira oito horas da noite o sexto dia da campanha e terça-feira o sétimo eu te espero para fechar com chave de ouro e cada dia uma benção especial a sua mão vai ficar lotada de bençãos você vai poder distribuir até mesmo para a sua família tá bom deixa o seu like compartilha a nossa oração e ative o sininho das notificações e coloque em todos quando o YouTube perguntar você põe todos aí toda vez que a gente lançar vídeo você fica sabendo porque o YouTube te notifica tá bom eu te espero amanhã às oito horas da noite Deus abençoe a paz eu te espero